Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Graças a Deus! Tô trazendo mais uma novidade do canal, e antes de começar, como de costume, eu quero pedir a você aí que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, deixa nos comentários abaixo, que assim que puder a gente responde a todos, beleza? Então vamos aí para o que interessa. Gente, abri aqui o Play Store, é a loja de aplicativos do meu smartphone, e vim visualizar se tem alguma atualização mais recente. Olha só, aqui apresentou para mim uma última atualização no dia 30, que é hoje, e a nova versão 1.25.5. O que é que eu fiz? Atualizei. Se tiver escrito aí atualizar, é só você atualizar. É muito importante que vocês atualizem, até porque no momento que você liga para a caixa para fazer alguma reclamação, ou vai no banco, a primeira coisa que eles vão fazer é pegar o seu celular e atualizar. Pode ter problemas? Pode, porque o seu smartphone, o seu Android, pode ser um Android mais antigo e ter um choque. Mas vai ficar difícil, impossível, de você saber se é problema de atualização ou não. Aí o que você pode fazer, caso vocês não queiram atualizar, é abrir no smartphone de algum amigo, vizinho ou conhecido, o seu aplicativo do Caixa T. Ter erros no momento aí que você abre em outros smartphones, tá? Por questão de segurança. Mas logo em seguida você consegue abrir normalmente. Então, você terminou de atualizar, você vai fazer esse passo aqui, que muita gente esquece e é muito importante, tá? No momento que você instalou aí, talvez não pediu, mas é preciso. Você vai voltar ao menu inicial, vai vir em ajustes, em aplicativos, agora eu vou vir aqui em caixa tem, vou clicar em cima. Só para lembrar, após atualizar, é importante que você venha aqui em armazenamento e faça a limpeza do Caixa, tá? Você clica em armazenamento, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, mas não é essa parte que eu quero. Apagar Caixa, perceba que eu também já apaguei o meu. E aí você reinicia o celular e utiliza. Mas esse passo também é muito importante. Permissões, você vai vir em permissões e vai ativar todas essas permissões aqui, ó. Lembrando, certifique-se primeiro que o aplicativo da Caixa, esse aplicativo é original, porque essa permissão é muito importante, tá? Então, se você estiver em um aplicativo fraudulento, você pode ter sérios problemas. Mas se for um aplicativo original, todas as vezes que você fizer a atualização, você vai ter que vir aqui e ativar todas essas chaves, tá certo? Então, espero aqui ter ajudado, tá certo? Então, espero aqui ter ajudado. Um forte abraço, que o Senhor Jesus abençoe a todos e valeu!